Tribulações Tribulações. Não é fácil falar sobre elas, não é verdade? Porque logo quando pensamos em tribulações, pensamos em problemas. E eu não estou aqui para falar de problemas com você, né? Hoje é dia 23 de dezembro e a última coisa que nós queremos pensar é em problemas. Mas o estudo de hoje, ele nos ensina algumas coisas importantes sobre as tribulações, sabia? Porque existe uma série de versos bíblicos que afirmam que as tribulações, elas geram esperança em nós. Romanos, o livro de Tiago também fala sobre isso, né? Nos fazem crescer. E quando a lição ela afirma, né? Como título de escola celestial, ela está afirmando para nós que quando nós vemos o impacto negativo do pecado no mundo ao nosso redor, automaticamente somos inclinados a enxergar que não apenas pensar no céu é uma alternativa para a cura de sofrimentos. Mas as tribulações que superamos e enfrentamos aqui, elas mostram para nós a validade da eternidade no céu. Mostram para nós que essas lutas, que dizer que eu escolhi Jesus, é uma causa válida porque nós estamos indo atrás da verdadeira felicidade. E nós não estamos falando aqui de uma felicidade que produz sensações momentâneas em nosso coração. Mas nós estamos falando de uma felicidade que é um princípio, que preenche a vida do crente e que transborda a vida de quem está perto e longe dele também. Quando enxergamos essa felicidade, nós vemos, por exemplo, o livro de 2 Coríntios 4, Quando o próprio texto bíblico afirma que a tribulação que enfrentamos, ela é leve e momentânea, produzindo para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quando pensamos na escola celestial, referenciamos as tribulações que enfrentamos com o sofrimento de Cristo na cruz, por exemplo, quando viveu em seu ministério aqui na Terra, para cumprir o objetivo de morrer por mim e morrer por você. Todas as tribulações, mesmo sem merecer que ele passou, trouxeram vitória e uma oportunidade para nós hoje, que enfrentamos tribulações, também sermos nele mais que vencedores. Olhe para os inúmeros desafios que você venceu com ele no ano de 2020. Não foi nada fácil. A gente respira fundo e pensa, uau, só contigo, Senhor. E realmente, só contigo, Senhor. Porque a palavra diz que quando estamos nele, novamente repito, somos mais que vencedores. Eu quero, nesse momento, orar não só por você, mas pela tua família. Talvez você não se sinta um vencedor nesse ano, olhando para os boletos que você tem para pagar, olhando para talvez uma divisão dentro da tua família, por alguma questão ideológica, por alguma perda grande que você teve nesse ano. Mas lembre-se, nós nos baseamos naquilo que ainda não vimos, porque aquilo que você enxerga hoje é temporal. Mas o rosto do Senhor Jesus, que você ainda não pode ver por causa do pecado, é nele que devemos nos apegar, porque muito em breve estaremos face a face com ele. Vamos nos preparar para esse encontro. Mas desde já hoje, vamos orar para que nos sintamos cada vez mais vencedores naquele que é a própria vitória. Eu vou orar por você. Obrigado, Senhor, por nos preparar para esse encontro mágico contigo. Mas por nos ensinar através da tua escola, da escola dos teus favores e das tuas obras, que em ti somos mais que vencedores. Não pela força de nosso braço, não pelo nosso intelecto, mas pela influência do teu Santo Espírito em nossa vida. E dessa forma, vemos que tudo que enfrentamos aqui é apenas passageiro perto das bênçãos eternas que o Senhor prepara para nós. Oramos convictos da gratidão que temos em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.